Diretamente, restante love fuck E-e-e, não tem brento na língua, não é? Enquanto puxa o seu cabelo, aprecia o seu abono Que cano não para, quando para ela pulsa Agressivamente, me usa e abusa Me agredindo com a bunda Ando, 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 agressivamente Ando, 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 agressivamente Agressivamente Ela desce, ela sobe sem se preocupar com a obra Vai desce, vai sobe sem querer, sabe não Sem querer, sem querer, sem querer, sabe não Desce, ca, desc, desc, desc... Desce com a bunda no chão Sobe, Sobe Batendo no saco Desce com a bunda no chão Ave, batendo, ave, batendo no saco Você já pode se jogar Treponta, trepa, treponta, treponta Itu, cacete! Você já pode se jogar Vai mal acertando meu cacete Treponto, trepo, treponto, trepo, trepronto Sua puta Trepa, trepa no pau sua puta Tem tudo, é tudo família, tem a mãe, tem a filha Chaves a beat ok Sim, dando, dando, dando agressivamente Trepa, trepa, trepa no pau sua puta Trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta